E agora vamos resolver o exercício de ontem que eu deixei para vocês, tá? Então são três itens aqui o exercício de ontem, vamos ver um item por item, um por um. O primeiro dizia assim, como podemos explicar a diferença de solubilidade entre os aletos de prata, tá bom? Então vamos aqui para a resolução. Essa informação aqui está no exercício, então eu tenho o AGF, o floreto de prata, o cloreto de prata, o brometo de prata e o iodeto de prata, tá bom? O que acontece aqui, pessoal? Se vocês observarem, esses valores são os valores do KPS, que é a constante de solubilidade. O AGF é totalmente solúvel, ok? Os outros já apresentam solubilidade muito baixa. E se vocês observarem, a solubilidade, ela aumenta nesse sentido aqui. O HF é o mais solúvel, o HF não, né? O AGF, perdão, é o mais solúvel e o iodeto de prata é o menos solúvel, tá bom? E o que nós tínhamos que lembrar? Quando nós temos átomos, né, ânions, que são volumosos, ou seja, que tem uma eletrosfera com uma quantidade mais significativa de níveis de energia, então existe uma quantidade maior de elétrons, tá? O que que acontece? Na realidade, nós vamos ter a ocorrência de um desvio do caráter iônico. O HF, o AGF, perdão, ele apresenta um caráter iônico significativo, porque o floreto, ele é um átomo pequeno, né, tem dois níveis de energia. Agora, daí em diante, nós já temos átomos com níveis de energia maior, e além disso, temos um metal de transição, e uma das características do metal de transição é elevada carga nuclear efetiva. O que que é uma elevada carga nuclear efetiva? Número de prótons alto, raio atômico pequeno, e consequentemente, essa força de atração, essa carga positiva que vem do núcleo, ela acaba sendo, ela acaba gerando uma força elétrica bastante acentuada, e quando você tem um metal desse tipo, combinado com um elemento, com um ânion, que apresenta uma eletrosfera volumosa, essa ligação, ela passa a ter um caráter não tão iônico, tá legal? Por que que esse caráter passa a não ser iônico? Deixa eu só mexer aqui pra vocês verem o desenho aqui um pouquinho melhor, tá? Por que que esse caráter passa a não ser um caráter iônico? Existe uma distorção dessa nuvem eletrônica, Então, eu tenho uma quantidade grande de elétrons, ok? Do ânion, uma quantidade grande de elétrons aqui desse ânion, e consequentemente, um cátion com uma carga positiva muito forte. Então, essa carga positiva, ela distorce essa nuvem eletrônica do ânion, e aí essa ligação começa, esses elétrons começam a interagir com os orbitais desse cátion, e essa ligação passa a ser muito mais próxima de uma ligação covalente do que de uma ligação iônica. E aí, o resultado que nós temos disso é a perda desse caráter iônico, e a tendência a esse caráter covalente, e com isso a solubilidade vai diminuindo. Quanto maior for esse caráter iônico, maior a tendência de solubilizar na água, porque compostos iônicos, a água é polar, compostos iônicos tendem a solubilizar facilmente em meio aquoso. Mas se esse caráter iônico se perdeu, por conta dessa questão da formação, de um caráter covalente dessa ligação, essas estruturas passam a ter caráter mais molecular do que iônico. E aí, se eu tenho moléculas, o cátion e o ânion, entre aspas, não vão se separar, porque estão ligados mais permanentemente, não por ação eletrostática, e a consequência disso é que eles não vão se dispersar em meio aquoso, e a solubilidade vai ficar dificultada. Então, a resposta desse exercício é, o que está diferindo esses elementos? É o ânion, né? Quanto maior o ânion, quanto mais volumoso o ânion, maior vai ser essa distorção da nuvem eletrônica, portanto, maior vai ser o caráter covalente da ligação. E a consequência disso é a diminuição da solubilidade, né? Porque se ele perde, se aumenta esse caráter covalente da ligação, significa que a ligação passa a não ter mais caráter iônico, né? E isso vai dificultar a solubilidade em água. Tá legal, pessoal? Eu mexi aqui na imagem e ainda está deslocando aqui um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no chat, tá? E aqui nós temos o segundo item, né? Que nós temos... Explique por quê. O iodeto de prato é amarelo, enquanto o iodeto de potássio é incolor, tá? Pessoal, o que confere cor aos compostos? Nós vamos falar até um pouquinho melhor disso na nossa aula sobre química de coordenação, tá? Mas só para vocês entenderem aqui um pouquinho. O que confere cor aos compostos iônicos é a presença de orbitais semi-preenchidos. Quando nós temos orbitais semi-preenchidos, é possível que o elétron absorva a energia da própria luz branca e migre para os orbitais que não estão totalmente preenchidos. E aí, quando ele retorna para a sua posição inicial, nós temos a liberação de luz, que nós vemos isso em função das cores. O potássio, ele é um elemento representativo, então ele tem o subnível P totalmente preenchido, né? Seria 3P6, 3 ou não, 4P6, a configuração eletrônica dele, tá? E a prata, o cátion de prata, ele tem o subnível D também totalmente preenchido, tá? A configuração do cátion de prata, né? Do AGMAS, seria 3D10 ali, 3 não, 4D10 totalmente preenchido, tá? Então, o subnível D dele vai estar totalmente preenchido. Se está totalmente preenchido, não tem a possibilidade de transição, né? E, portanto, os compostos iônicos de prata e de potássio são incolores, né? O cloreto de prata, por exemplo, é incolor, tá? A grande maioria aí, todos os elementos que apresentam esses orbitais totalmente preenchidos são incolores. Agora, cobre, ferro, que os orbitais estão semi-preenchidos, já vão apresentar cor. Isso a gente vai discutir um pouquinho melhor na semana que vem, tá legal? Mas aí vem a questão, se a prata tem os orbitais todos preenchidos, por que que o iodeto de prata, ele é amarelo? Se nós observarmos, o que tem de diferente entre esses dois compostos, tá? O potássio, pessoal, ele não é um metal de transição. Então, ele não tem uma carga nuclear efetiva, né? Que seria a quantidade de prótons. Essa carga nuclear, ela não é tão significativa. Então, essa força eletrostática, ok? Causada pelo cátion, não é tão acentuada no potássio, mas é bastante acentuada com a prata. Então, a presença da prata com o iodeto, ela vai causar aquele efeito que nós chamamos de polarizabilidade, que é essa distorção da nuvem eletrônica, e quando isso acontece, aumenta o caráter covalente da ligação. Então, essa ligação no AGI, conforme nós também comentamos no exercício anterior, ela apresenta um caráter covalente e não mais um caráter de composto iônico, devido à elevada carga da prata e à combinação com o ânion, que tem uma eletrosfera bastante volumosa. E aí, por isso que ela vai apresentar cor. Então, se vocês observarem, os raios são diferentes, o raio do potássio é maior. Então, como o raio também é maior, a distância do núcleo é maior. Então, a carga que vai ser gerada pelo potássio, ela também vai ser de uma menor intensidade, porque a distância do núcleo, que é onde estão as cargas positivas, vai ser maior, ok? Então, a intensidade do cátion, né? Essa força de atração aí do cátion acaba sendo menor no potássio, tá legal? Então, no potássio nós temos o caráter iônico ainda do composto, né? No iodeto de potássio, mas no iodeto de prata nós já temos uma distorção desse caráter iônico e a prevalência de ligações mais, né? Com uma tendência maior de ligações covalentes, tá legal? E o último exemplo aqui, ele explica porque o sulfeto de prata apresenta cor preta, enquanto o cloreto é incolor, né? E também está relacionado com a mesma questão, que é o caráter covalente da ligação. Mas aqui, o que nós temos de diferença? No anterior, nós mudávamos o cátion e mantivemos o ânion. Aqui é o contrário, né? O cátion é prata, nas duas situações o que muda é o ânion. Tá legal? O raio é muito próximo dos dois, mas o que que acontece? Esses ânions têm cargas diferentes. Então, no caso do sulfeto, na realidade, eu tenho uma quantidade maior de carga, portanto, essa distorção da nuvem eletrônica vai ser mais acentuada no sulfeto por conta da carga ser maior, né? Então, a distorção da nuvem eletrônica vai ser mais acentuada no sulfeto de prata. Então, o sulfeto de prata vai ter um caráter muito mais covalente do que o cloreto de prata, ok? Então, o cloreto de prata ainda apresenta algumas características mais voltadas a compostos iônicos. Mas sempre que nós tivermos metais de transição, que são elementos com raio de menor tamanho, né? E com uma carga nuclear efetiva, ligados a ânions volumosos, que têm uma grande quantidade de elétrons, a tendência é que esses compostos percam o caráter iônico e estejam mais próximos de um caráter covalente e, com isso, as propriedades são diferentes do esperado, tá bom?